Música Obrigado Música 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 Vai Brasil! Ae! Bora! 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 A psicóloga entrando na mente dela. Vai! 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 Oceano? Nossa! Milliare... Certo. Certo. Já é de alabado. Tceu! We really knew... Tastou! Tando aquelahosm lifecycle! O que? O que é isso? O que é isso? É isso. Então a mesma coisa aqui, eu vou manter a linha e a também a gente vê, tira o pé esquerdo pra cá, tira o pé direito pra cá. Tá, e antes dela, a Lauren fez bem isso, tá? E eu quero aqui também dar marcas e dar jeito de acreditar, né? Vocês vão fazer o gol empurrando a bola pra dentro lá, na agilidade de vocês, certo? Considerem a partir do momento que passar essa porta aqui, um recomeço aí pra todos nós. É, muita inspiração vocês trazem, o Arthur acabou de falar bastante, muita energia, a gente sabe que o Brasil ele funciona assim, mas vou reforçar e peço, por favor, coloquem muita alegria e muita qualidade em tudo, beleza? Aproveitem o aquecimento pra já se sentir super à vontade, super em casa, e aí vou pedir pra vocês já entrarem, se deslocarem aqueles dois minutinhos mais gerais, e aí a gente se junta e dá sequência bem parecida com o que a gente fez nos treinos, beleza? Um ótimo jogo pra nós aí, sim e assim, em casa, fechou? Confia, Brasil, vamos jogar pra caralho, vamos ganhar esse jogo aqui com qualidade e com união, certo? Bom jogo pra todas nós. Bora! Brasil, 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 Brasil Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muita voz, eu sou brasileiro, sempre você. O Canadá é um jogo difícil, o Canadá é uma grande seleção, e como o Arthur falou, hoje a gente ganhou, mas não é porque a gente mereceu, porque a gente se impôs, é um trabalho novo, mas acho que a gente está entendendo muito bem as ideias que ele quer, a gente vai se conhecendo aos poucos, e hoje, como eu falei, foi para o merecimento, uma última bola, a bola entrou, porque a gente atacou, se impôs, como eu falei, foi uma seleção muito bem, e feliz, feliz pela vitória, novo trabalho, e é sempre bom ganhar. É uma privilégia de estar vestindo essa camisa novamente, e é isso, é entrar, responder ao turno do treinador, e é isso aí, o time dá de parabéns, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa aí. É muito importante começar com a vitória, com o pé direito, foi muito difícil, foi um jogo sofrido, mas a gente acreditou até o final, e o espírito do time fez valer, né, o gol praticamente no último lance, no último minuto, então é, esse espírito também é muito importante para a gente sempre acreditar até o final. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos!